Diversos psicólogos defendem que a linguagem serve como uma janela para a mente. Portanto, não deve ser surpresa que a maneira como falamos revela importantes traços de nossa personalidade. Um artigo publicado no John of Ristin Personary apresenta descobertas interessantes sobre a conexão entre características pessoais e o uso da linguagem. A equipe de psicólogos liderada por Jayu Chin, da Universidade Tecnológica de Nanyong, em Singapura, relatou evidências de que, por exemplo, pessoas extrovertidas são mais propensos a usar palavras de emoção positiva, tais como amor, feliz ou abençoado, ou que indicam positividade ou otimismo, como bonito ou bom. Além disso, o artigo mostra que existem diversos estudos que buscam prever a personalidade de um indivíduo com base em marcadores linguísticos nas mídias sociais. Nesta direção, descobriu-se que a extroversão está relacionada a palavras de emoção positiva em tweets, atualizações de status do Facebook e blogs. Desta forma, o que a pessoa fala e escreve revela muito sobre quem ela é. Interessante que essas descobertas modernas apenas confirmam conselhos milenares presentes na Bíblia. Por exemplo, o capítulo 10 do livro de Provérbios contém diversas comparações entre o sábio e o tolo. Porém, o ponto que a Bíblia destaca é que são as palavras que revelam a quem cada grupo pertence cada indivíduo. Dos versos 19 ao 21 lemos No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A Bíblia é clara ao mostrar que uma das formas de se identificar um sábio ou um tolo é observar suas palavras. O que sai da boca é a extensão do coração. Assim, mesmo quando você está falando sobre os outros, suas palavras revelam você. Por isso que precisamos constantemente nos questionar. O que sai da minha boca me coloca no grupo dos sábios ou dos tolos? Minhas palavras estão ajudando ou prejudicando os outros? O que eu falo me faz crescer ou me diminui? Com essas questões em mente, eu finalizo com um interessante ditado que vi na parede de uma casa ao lado de um peixe empalhado. Se eu tivesse fechado mais a minha boca, eu não estaria aqui. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.